É, e veja só, na tarde desta quinta-feira na Rua dos Eletricitários, um veículo foi furtado e depois esse furto acabou se transformando em um roubo. Eu vou contar a história pra vocês. Segundo informações, a vítima de 36 anos parou o veículo com a chave no contato e as portas abertas. Antes que ela pudesse evitar que o indivíduo de 48 anos entrasse no carro, esse indivíduo saiu com o veículo em alta velocidade. A vítima montou em uma motocicleta e foi atrás do carro, seguindo por várias ruas do bairro, até que o indivíduo acabou colidindo em um monte de terra. Na tentativa ainda de fugir com o carro e se livrar da vítima, o indivíduo desceu do carro com um facão de lâmina de 45 centímetros e tentou atacar a vítima. Por sorte, a vítima conseguiu desarmar o indivíduo e detê-lo. A polícia militar foi acionada e conduziu os dois até a delegacia de plantão, onde o autor acabou atrás das grades. O veículo foi devolvido para a vítima.